Enterrada uma das vítimas do trágico acidente na BR-101, Aloysio era professor de matemática e recebeu o adeus de familiares e amigos. A cidade de 35 mil habitantes parou para prestar as últimas homenagens às vítimas. Na noite de ontem, Dom Luís Mancilia Vilela celebrou uma missa em Domingos Martins. Das 11 vítimas, oito corpos precisarão passar pelo exame de DNA. O resultado deve ficar pronto em até 15 dias. E a Polícia Rodoviária Federal diz que o tacógrafo indicou que o caminhão carregado de granito estava a 110 km por hora. O limite da via é de 80 km. As investigações iniciais ainda apontam que o caminhão não é certificado para transportar o tipo de carga. O motorista também não teria habilitação para dirigir esse tipo de veículo. A visita do ministro da Justiça ao Espírito Santo. O governo capixaba aproveitou para solicitar maior investimento nos ciodes. Olá, boa noite. A tragédia é na BR-101 que terminou na morte de 11 pessoas e deixou 9 feridas. Hoje, uma das vítimas foi enterrada em Domingos Martins. O clima na cidade é de comoção e tristeza. A namorada de Aloísio disse que antes da viagem, apesar de toda a correria, ele fez questão de se despedir. A cruz com o nome de Aloísio Englisch, de 27 anos, puxava o cortejo. Centenas de pessoas foram dar adeus ao professor de matemática. Familiares, amigos, desconhecidos prestaram as últimas homenagens. Estudantes com flores, dançarinos com roupas típicas, a família aos prantos. A multidão atravessou a igreja luterana de Domingos Martins e caminhou em direção ao cemitério, que fica nos fundos. A cidade de 35 mil habitantes, localizada na região serrana do estado, parou na tarde desta terça-feira. A cidade sempre se comove com isso, ainda mais jovens estavam com a gente o dia todo, a gente via na rua. Então, sempre fazendo algo pelo município, levando o nome do município também para fora. E realmente a gente sente muito. Jogava bola com José Ronaldo e fica um vazio muito grande. O choro era pela perda de um mestre. Aloísio dava aulas em três municípios do interior. Cachoeiro, Linhares e Colatina. Alunos e professores compareceram em peso. Tem pessoas das três unidades que vieram a dar esse último homenagem. Um rapaz que era um cara, digamos assim, trabalhador, espontâneo e divertido, sabe? Então, é o que eu tenho que dizer, que ele é um cara fantástico, com poucos na vida. O professor é uma das 11 vítimas fatais do acidente no quilômetro 450 da BR-101, em Mimoso do Sul. Quatro veículos se envolveram na batida. Um caminhão que transportava placas de granito, uma carreta carregada com cerveja, um micro-ônibus e um carro de passeio. O caminhão com chapa de granito, ele estava sentido Rio de Janeiro, realizando, passando por outro veículo, usando a terceira faixa que nós chamamos. Não era uma ultrapassagem. E ele perdeu o controle, colidiu com esse caminhão. Ele e a carga dele colidiram com o micro-ônibus. E aí o micro-ônibus perdeu o controle e, no sentido Vitória, ele invatiu a contramão também e colidiu com essa carreta carregada de cerveja. Os dois incendiaram. Todos os passageiros do micro-ônibus eram integrantes de um grupo de dança alemã. No domingo à tarde, os dançarinos voltavam de uma apresentação em Juiz de Fora, Minas Gerais. A Ingrid se lembra muito bem do último encontro com o namorado. Foi pouco antes de Aloysio viajar. Ele chegou no meu trabalho, né, de surpresa, assim, e me ligou e perguntou se eu podia descer um pouquinho. E eu falei que, claro, e fui lá, dei um abraço nele e falei pra ele tomar cuidado, pra ele me ligar antes de sair de casa. E nós tínhamos o costume de dar um beijo na testa um do outro como proteção, é isso que a gente passava um pro outro era proteção. E aí eu dei um abraço nele, dei um beijo na testa dele e falei, vai com Deus. Parece que ele tava adivinhando, porque ele não ia passar lá, ele tava com muita correria naquele dia, ele tinha as coisas dele pra arrumar. Então, ele passou lá na correria, mas passou. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de dar um abraço nele, de dar um beijo nele e despedir, né, porque infelizmente foi a despedida. Era pra você estar também naquele micro-ônibus, Ingrid? Era. Eu só não estaria, porque eu não estava mais dançando. Mas se eu estivesse no grupo, provavelmente eu estava na viagem. Os 11 corpos foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória, mas os únicos liberados foram os de Aloísio, de Carine Santana, de 16 anos, e Nandeiara Martins, de 17. O velório das adolescentes também aconteceu no anexo da igreja. Essa comoção a gente sente. Mesmo após o sepultamento do Aloísio, as pessoas continuam na praça. Aqui elas conversam, se abraçam e assim amenizam a dor. Os outros dois corpos, que também foram velados no anexo da igreja luterana de Domingos Martins, já foram levados para Minas Gerais. A Carine será sepultada na cidade de Galiléia e a Nandeiara, na cidade de São João de Manhuaçu. A despedida do corpo de Nandeiara, do município de Domingos Martins, também foi marcada por muita emoção. Vestidos a caráter, integrantes de outros grupos folclóricos da região, fizeram uma homenagem silenciosa. Ela morreu fazendo o que ela adorava fazer. Sei que ela estava feliz. Então é isso que conforta a gente. E na noite de ontem, uma missa reuniu parentes e amigos das vítimas. Alguns sobreviventes dessa tragédia também estiveram presentes. Nínive é uma das sobreviventes do trágico acidente. Olha, eu estava dormindo, eu estava sem cinto de segurança. E a única coisa que eu lembro foi quando a batida quebrou, estilhaçou o vidro todo e foi no rosto do William. E ele pulou a janela e me puxou junto. Eu fui uma das últimas pessoas a sair. Eu acho que se eu não fui a última a sair. Então quando eu saí estava todo mundo lá fora já. A gente, acho que não se desesperou tanto porque a ficha realmente não caía lá na hora. A gente só sabia o que estava acontecendo, mas não tinha noção de quem estava lá dentro, de quantos iam sair vivos, a gente não sabia. William também estava no coletivo e teve o rosto atingido pelos vidros. Eu não consegui abrir o olho. Aí, tipo, eu tive que tomar, o resto foi tipo, eu tive que tomar a ponta aqui embaixo, no nariz e aqui na boca. Ana Paula ainda está sem acreditar no que aconteceu na BR-101 em Mimoso, no Sul. Teve pequenos lapsos de memória. Só lembra quando foi puxada por uma pessoa. Eu acordei com um monte de caco de vidro caindo em cima de mim. Eu ia sair pelo lado que já estava começando a pegar fogo. Mas alguém puxou no meu braço e falou que se eu fosse por ali eu ia morrer. Aí eu saí e pulei a janela. A noite de ontem foi de orações na cidade. O arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha, realizou uma missa. Diversas autoridades estiveram presentes. Ao final, o governador Paulo Artungue foi até o pavilhão, onde estavam sendo veladas as vítimas da tragédia. Aloysio Englisch, de 27 anos, Nandeiara Martins, de 17 e Karine Vetter, de 16. Familiares abalados preferiram não falar. Dois feridos continuam internados na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Anderson Mercher está na UTI em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Ele tem entre 30 e 40% do corpo queimado e passou por cirurgia. Mas o quadro dele é considerado estável. Lorena Dias também passou por cirurgia e está em recuperação. E a Polícia Rodoviária Federal disse que o caminhão carregado de granito que causou o acidente na BR-101 estava acima da velocidade permitida. Uma investigação preliminar ainda constatou que o motorista não tinha autorização para dirigir o veículo. A pedido do TN, um especialista listou as possíveis causas do acidente. Os peritos da Polícia Civil são os responsáveis por analisar os porquês do acidente na BR-101 em Mimoso do Sul. A avaliação ainda está em andamento, mas nesse meio tempo, especialistas levantam hipóteses. É o caso do professor e pós-doutor em Engenharia de Transportes Rodrigo Rosa. Ele acredita que tudo começou com uma batida. Se você reparar, o caminhão apresenta os pneus bastante desgastados, vulgarmente conhecido como pneu careca. Isso por si só gera uma instabilidade nesse veículo, porque ele estava carregando uma carga pesada. Aliado a isso, se você reparar na foto, há uma avaria muito séria na parte frontal à esquerda do caminhão, que é a parte que ele está efetivamente fazendo a cor. O acidente, que aconteceu na tarde de domingo, envolveu um caminhão carregado com chapas de granito, um micro-ônibus, uma carreta de cerveja e um carro de passeio. Onze pessoas morreram depois de dois dos veículos pegarem fogo. Na avaliação do professor, a carga caiu inteira e depois da batida. Primeiro o veículo invade a contramão e atinge com essa parte esquerda frontal o micro-ônibus. A pedra não deve ter caído primeiro, porque se ela tivesse caído, ela teria segurado o micro-ônibus, como segurou um segundo carro que vinha atrás do micro-ônibus. Esse micro-ônibus então desgovernado, ele acaba por uma imensa fatalidade, tristeza, ele acaba atingindo o outro veículo. Uma análise da marca de frenagem deve permitir identificar qual veículo teria derrapado, para assim confirmar a teoria do professor. O que provavelmente aconteceu foi uma batida no micro-ônibus, com a batida o caminhão perdeu o controle e quando a gente mostra nessa imagem aérea você vê que teve uma frenagem, que a perícia pode identificar se era o pneu do caminhão ou do micro-ônibus, muito provavelmente do caminhão, e aí mostra uma posição que ele está invadindo realmente a pista e pegando o micro-ônibus. Essa é uma provável hipótese. Essas avaliações do especialista de engenharia de transporte são preliminares e baseadas nas evidências de fotos e vídeos. A conclusão oficial vai ser dada pela Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública deu uma entrevista sobre o caso. André Garcia confirmou que um laudo vai ser emitido nos próximos dias. O trabalho tem sido feito pela Polícia Judiciária, estão chegando os laudos que estão sendo confeccionados, os laudos periciais que vão dar suporte ao que já foi colhido em termos de prova testemunhal. Ou seja, é possível nos próximos dias que a gente tenha uma resposta da Polícia Judiciária sobre a responsabilidade nesse acidente. Eu tenho dito que nenhum acidente acontece por um fator isolado. São várias as causas, desde a questão das condições da via, no caso a gente tem levantado muito debate com relação à duplicação dessa via, mas também passamos em prudência, não só do condutor do veículo, mas também de quem contrata essa carga, porque tem responsabilidade quem contrata essa carga. Ele tem que saber quem é que vai transportar a sua carga, ainda mais uma carga que sabidamente causa muitos acidentes nas estradas, não é? E também a empresa que presta o serviço. O secretário ainda falou sobre a informação de que o caminhão não era adequado para aquele tipo de carga e que o motorista não teria habilitação para tal atividade. Essa é a informação preliminar que recebi com relação à questão da inadequação do veículo para o transporte dessa carga e da falta de habilitação ou de certificação do motorista para a condução de cargas dessa natureza. A Polícia Rodoviária Federal também deve concluir um laudo identificando as possíveis irregularidades que podem ter contribuído para o acidente. E apesar das teorias e análises, somente o laudo da Polícia Civil vai explicar o que de fato aconteceu. Se a via fosse duplicada, de fato esse acidente não teria acontecido. Agora, de fato culpar a geometria da via e a via pelo acidente, não. Nesse caso não é o caso. A tragédia realmente é uma fatalidade absurda. Se você imaginar meio minuto, esse caminhão não teria acertado esse micro-ônibus e nem esse micro-ônibus teria acertado e incendiado lá na outra batida que tinha dado. Mas realmente só a perícia que vai ter condição de dar um veredito em cima disso. Bom, como o secretário disse, o laudo sobre o acidente deve ficar pronto nos próximos dias. Em nota, a ANTT voltou a afirmar que a duplicação do trecho está prevista para 2038, mas o prazo pode ser alterado caso haja aumento do fluxo de veículos conforme previsto em contrato. E em Brasília, o senador Ricardo Ferraço defendeu que a concessão seja anulada. A concessionária Eco 101, que administra o trecho desde maio de 2013, teria, segundo a concorrência pública e o contrato, teria que duplicar metade de toda a rodovia, ou seja, 229 quilômetros, nos cinco primeiros anos. E não duplicou quilômetro algum. O que fica evidente, senhor presidente, é que a concessionária, ao não executar as obras, Isso enseja, ou deveria ter ensejado já, por parte da agência reguladora, a declaração de caducidade dessa concessão, por perda da idoneidade técnica e econômica, para continuar cumprindo seus compromissos com a União, ou seja, com o povo capixaba e com o povo brasileiro. A Eco 101 já informou que, sobre a informação de que teria recusado a modificar o contrato, disse que não foi oficialmente notificada dessa decisão. E das 11 vítimas fatais, oito corpos ainda não foram liberados do DML. Eles vão passar por exames de DNA. Na porta do Departamento Médico Legal, nenhuma movimentação de parentes das vítimas da tragédia na BR-101. Os parentes vão ter que esperar pelo menos 15 dias para liberarem os corpos. Dos 11 corpos, somente três foram liberados do DML e enterrados. Nos próximos dias, os outros oito corpos passarão por exames de DNA, para que os peritos possam comprovar as identidades. A previsão é de que somente no final deste mês que as famílias possam enterrar as vítimas. Os exames serão feitos em Pedro Lucas Saar Dias, Wanderly Muller, Fabiana de Carvalho Litt Merche, Luiz Fabiano Carvalho, Gabriel Dejen Couto, Marília Rodrigues Alves, José Ronaldo Martins e Suzana Maria Herberst. O material dos corpos já foram para o laboratório e coletamos também o material das famílias, de pai, de mãe, de irmãos. Todos esses já foram coletados, já estão todos no laboratório e já estão processando. E eu acredito que dentro de 15 dias, no máximo, a gente consiga liberar todos os corpos. O delegado responsável pelo setor explica que esse tipo de exame tem um processo que requer um pouco mais de paciência. Nos outros corpos, as identificações foram feitas através das digitais, comprovadas no sistema da Polícia Civil. Três corpos estavam em condição de fazer identificação através da perícia necropapiloscópica. Ou seja, foram coletadas impressões digitais dos corpos e confrontado com banco de dados da Polícia Civil. A causa da morte de cada integrante do grupo de dança ainda é um mistério. Não se pode atestar se todos morreram com o impacto da batida ou carbonizados. Assim que saíram os laudos cadavéricos, ainda vamos saber realmente como que essas vítimas morreram. Se foi pelo impacto, se foi pelo fogo, mas só depois. Nós temos os laudos cadavéricos, laudos laboratoriais e ainda a perícia que foi feita no local. O resultado dos exames deve ficar pronto em até 15 dias. Ministro da Justiça visita o Espírito Santo e discute com o governo estadual o Plano Nacional de Segurança Pública. O pedido de mudança do CIODES será analisado. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, se reuniu durante a manhã com o secretário estadual de Segurança, André Garcia, para discutir sobre o Plano Nacional de Segurança Pública. O ministro ressaltou a importância de unir esforços com o Estado para reduzir os números da violência. São dois os motivos da viagem. Primeiro, integrar o Espírito Santo no esforço da Operação Rio de Janeiro. Boa parte do que lá acontece repercute aqui, muito do que acontece aqui repercute lá. Então, nós estamos aqui compartilhando inteligência e capacidade operacional da união com o Estado do Espírito Santo. O segundo é conhecer a necessidade específica do Espírito Santo em segurança pública para ter sua parte de responsabilidade e apoio no Plano Nacional de Segurança Pública, que é parte de uma política maior, Política Nacional de Segurança Pública. Na reunião, o secretário solicitou melhorias na estrutura de alguns mecanismos da polícia, incluindo o CIODES. A prioridade é de trabalho, é de troca de informações, é de integrar a base de dados para trabalho de investigações, de inteligência. Isso a gente vem fazendo, mas precisa melhorar. Se fôssemos focar o nosso esforço, seria nesse sentido de nós melhorarmos o fluxo de informações de inteligência com a União, com todas as agências da União e investimento no centro integrado de comando e controle para substituir o CIODES. Seriam os CIODES do século XXI e com a incorporação de diversas tecnologias que hoje nós estamos limitados, tanto em questão física quanto em questão orçamentária. Bandidos assaltam lojas de celulares na Serra. Câmeras de segurança registraram o crime. As imagens mostram os dois suspeitos agindo como clientes. Um deles espera a oportunidade para anunciar o assalto, saca a arma e rende imediatamente os dois funcionários da loja de celulares. A outra imagem mostra que enquanto um homem faz a limpa na vitrine, o outro leva todos os pertences dos funcionários. São obrigados a ficarem de joelhos. Toda a ação não durou menos de quatro minutos. Aí ele só esperou o rapaz que estava na loja, que era o cliente, sair para ele sacar a arma e jogar os dois funcionários lá para trás. Onde que o que ficou lá atrás armado com os dois funcionários ficou rendendo eles e o rapaz pegou a bolsa e veio aqui na frente e pegou os celulares. Depois que os bandidos fizeram a limpa aqui dentro da loja, eles fugiram tranquilamente em direção ao bairro Vila Nova de Colares. Os funcionários ligaram para a polícia, que chegou até aqui no local e realizou buscas pela região. Mas os criminosos não foram encontrados. Eles limparam aqui a vitrine, pegaram algumas coisas ali que estavam expostas, penduradas ali, igual capa, fone, carregador. O que eles foram achando, eles foram pegando. Pegou o celular do funcionário, pegou a aliança dele, pegou o relógio dele, pegou 300 reais na carteira dele, entendeu? Então eles fizeram terror mesmo neles, entendeu? O comerciante tem medo de mostrar o rosto. Já assistiu de perto assaltos na região. Está assustado com a onda de violência. O braço enfaixado é a marca do tiro que sofreu dentro de casa. Isso aqui foi um assalto na minha casa, né? Onde o meliante viu que o portão estava aberto e entrou. E no susto ele acabou disparando em mim, entendeu? Nem reagir, nem nada não. Aí você vem trabalhar com aquele medo, né? Tem que pedir muita adeus força todo dia e vir trabalhar. Porque a gente precisa de lutar para vencer na vida. Difícil. Em quem tiver informação dos bandidos, ligue 181. E a seguir, material de construção é arrombado e bandidos levam dinheiro do caixa. A gente avonta. Bandidos desligam o alarme e arrombam material de construção em Cariacica. Câmeras de segurança mostram os criminosos em frente ao comércio. Depois de desligar os dispositivos de segurança, eles invadem um local. Dentro do material, os bandidos reviraram tudo atrás de dinheiro e encontraram. O dono do estabelecimento não calculou o prejuízo, mas tudo que tinha no caixa foi levado. As imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia. Denúncias podem ser feitas pelo 181. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto